Peraí, dá um pause aí. É o pão. O Mário está voltando nas origens. É interessante. O que eu até falar é que o Mário era dono de padaria. Então ele está resolvendo agora voltar às origens dele. Ele não volta às origens do tatame, mas ele volta à padaria. É o pão do forno? É, está queimando o pão dele. Ele está cozinhando o pãozinho. Peraí, deixa ele tirar o pão. Olha lá, olha lá. Porra, é pão francês, cara. Olha aqui, bicho. Olha aqui. É baguete? É baguete. Olha aqui, maciozinha. Está doido? Coisa lenta. Ele fica mostrando. Olha o cheiro que deve estar lá, cara. Coisa lenta. Então, se vocês não sabem, Mário era dona de padaria. Pô, está fazendo isso aí, cara. O pior aqui era mesmo. Abre o bico aí agora. Estou te entregando. Eu, com 18 anos, estive em padaria lá. Meu pai comprou a padaria e ficamos quase dois anos. E falou para ele assim, se vira, vai administrar. Eu, com 18 anos, não tinha nada, não tinha estudo, não tinha porra nenhuma. Falou, olha, se vira aí. Aonde que era, Mário? Santo Amaro. Não, peraí. Santo Amaro é a referência. Sabe a igreja da Piraporinha? Minha sogra mora lá, rapaz. Cara, na primeira semana, encontrei nove corpos assassinados lá. Em sete dias. É, para o pessoal que não conhece São Paulo, esse local onde o Marco está falando, a estrada do Mibon Mirim. Capão Bonito. Exatamente. Capão Redondo. Estrada do Mibon Mirim. Capão Redondo. É, é uma região de São Paulo com os maiores índices de criminalidade, homicídio ali, né? Cara, ele queria subir a rua com o carro e descia só com a carcaça, só o chassi. Uau. Teve algum assalto lá, Mário? Porra, puta que eu pariu. Então, conta se você... Já me prenderam, já me prenderam, uma vez eu estava num casamento noivado lá, era 11h30, meia-noite, tinha acabado a cerveja, e era bem perto da padaria. Eu falei, bom, vamos lá na padaria que o gerente ainda está lá. Aí foi um monte de gente que eu me esperando na porta, que a porta estava fechada, e eu entrei por trás. Na hora que eu entrei por trás, o padeiro e o copeiro com a arma nos caras lá dentro, na hora que eu entrei, já me pegaram pelo cabelo, já me puseram no chão, vou te matar com nós assim mesmo. E eu falei, cara, eu te ajudei, porque o irmão dele tinha saído da cadeia, né? Eu ajudei o cara lá, o emprego pra ele. Aí trancaram a gente no banheirinho lá de trás, tentaram roubar meu carro, não conseguiram nem ligar o carro. E aí todo mundo lá fora, conheciam eles também, falaram oi e eles foram embora. Aí passou 45 minutos, uma hora não saía, começaram a gritar, a gente começou a gritar. E aí foram lá dentro e socorreram a gente. Porra, o que você já não fez, mas já foi padaria? Puta, já fui garçom, dirigí caminhão, cortei grama. Mas o que aconteceu depois com quem assaltou a padaria? Bom, aí tinha o Sr. Sabrina. O Sr. Sabrina, ele era ex-cozinheiro, chefe de cozinha da seleção brasileira, nos anos 60, 70, e era querido da comunidade inteira ali, a gente estava bem na ponta da favela. E aí ele falou assim, eu vim comigo aqui. Aí me levou lá pra dentro da favela, aí tinha um cara que chamava Nau, o apelido dele era Nau, grandão. Ele estava sem camisa, saindo de dentro, escuro lá. Peraí, o apelido dele era Nau, não a Nau. É Nau, Nau. Tá bom. Agora, Nau. Aí ele tinha a Nossa Senhora aparecida bem grande nas costas, assim, tatuada. Aí o Sr. Sabrina falou aqui, ó, Nau. Esse aqui é o novo dono da padaria. E tentaram assaltar ele ontem e tal. Eu disse, se assaltaram de novo lá, você vai ser responsável. Aí beleza, ficou naquilo ali. Aí passou umas semanas, o mesmo cara na frente da padaria dando tiro pra cima. E tinha um barzinho na frente que só abria de madrugada. Era 11 horas da noite, abriu o barzinho e o pessoal ia combinar pra roubar banco, roubar padaria, sei lá o que eles iam fazer ali. Aí ele me chamou, ele me chamou à noite e falou, vem aqui. Aí fui nesse barzinho. Só que eu estava armado, né? Eu andava armado na época. Aí entrei no bar, só tinha homem. Jogando bilhar. Aí ele falou, é aquele, é. Aí ele pegou o taco assim, ó. E já foi. Ele deu um taco aqui, esse do lado, sabe com aquele coisa grosso? Quebrou o taco aqui. O cara caiu no chão e o cara se defendendo assim. Ele começou a quebrar os dedos com os tacos. Nunca mais se assalta aqui. Não sei o que é parará. Nunca mais assaltaram a padaria ali. Puta, você imagina... Mas imagina a cena, peraí. Mas imagina a cena depois disso. Chega a polícia. Aí a polícia entra, tinha três policiais. Mão na parede, todo mundo com a mão na parede. Tem alguém armado aí. Só tinha bandido lá. Só eu. Aí ele foi, ó. Vamos ter que prender você e tal. Aí me pus dentro na viatura. Aí desceram na esquina lá embaixo e falaram, ó. Você só tem que te prender, porque a gente sabe quem você é e tal. Aí devolveu a arma. Fui embora. Fui embora.